Oi, meninas! Vamos começar mais uma aula de balé. Estou muito animada para essa aula e eu espero que vocês também. Então, se preparem na sua sala de casa, coloque o vídeo na TV e vamos começar. Vamos para o nosso alongamento. Nós vamos começar em pé, tá bom? Mãozinha na cintura. Vamos fazer a cabeça para o lado direito e para o lado esquerdo, tá bom? E com a música bem bonita para começar. Para cima, para baixo. E bracinho de primeira posição. Quinta posição. Você vai descer até onde você consegue. Se você consegue pegar no pezinho, você pega lá no pezinho. E conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sobe devagarzinho. Mão na cintura. Agora nós vamos fazer meia pontinha, ó. Um, dois. Trocando os pezinhos, tá bom? Um, três, quatro. Agora os dois pezinhos juntos. Sobe. Um, dois, três, quatro. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Mais uma vez. Bracinho de primeira posição. Quinta posição. Desceu até onde você consegue. Subiu. Isso. Agora nós vamos sentar e fazer um pouquinho de borboletinha e abertura, tá bom? Balança a borboletinha bem forte. Lembra da postura. Coxinha bem esticada. Cresce a percussão. Agora vamos abrir. Abertura. As duas perninhas de uma vez, tá bom? Pega ali uma perninha. O outro lado. Foi lá até onde você consegue. Subiu. E esse foi o nosso alongamento de hoje. Meninas, vamos para o nosso movimento de hoje e exercício. O movimento que nós vamos fazer é o retire-passer. É o passe. Combinado? E vocês precisam ficar em pé. Pezinhos de sexta posição. As mãozinhas continuam na cintura. Hoje nós vamos usar uma cestinha. Então, se você tiver uma cestinha na sua casa, ou então pode ser até uma bacia da cozinha da sua mãe, tá bom? E para ter a posição do bracinho, para você aprender a posição do bracinho da primeira posição. Por isso que nós vamos usar. Mas para a explicação, eu vou colocar a mãozinha na cintura e depois eu explico da cestinha. O passe, nós vamos fazer, ó. O pezinho vai saindo do chão devagarzinho. E ele vai até lá na curvinha do joelho. E vai voltar. E a outra perninha vai fazer também. Perninhas esticadas. E ele sobe devagar e desce devagar. Vamos com uma música bem bonita? Música Você sobe com a pontinha do pé. Sobe, sobe a perninha. Depois desce. A outra perninha. Música E a última vez. Música E é isso. Agora o nosso próximo movimento. E a gente vai usar o passe, mas vai ser o skip. Que é o salto com passe. Combinado? E agora nós vamos usar a cestinha. Você vai segurar a cestinha dessa forma. Bom, com os bracinhos. Coloca o bracinho altinho. Não deixa ele ficar lá embaixo com preguicinha. Tá bom, meninas? Então a gente vai usar a cestinha desse jeito. E nós vamos fazer em círculo. Nós vamos dar uma volta com o skip. Olha só. Música E vai voltar para o mesmo lugar que a gente começou. Depois nós vamos para o outro lado. E voltamos para o lugar. Vamos com a música? Música Agora para o outro lado. Música E é isso. O skip. Meninas, agora vamos para a nossa dança. A nossa coreografia do dia, tá bom? É a música da Bela e a Fera, Sentimentos São. Sentimentos São. Fáceis de mudar Mesmo entre quem Não vê que alguém Pode ser seu par Basta um olhar E o outro não espera Para assustar E até perturbar Mesmo a Bela e a Fera Sentimento assim Sempre uma surpresa Quando ele vem Nada o detém É uma chama acesa Sentimentos vem Podem nos trazer Novas sensações Doces emoções E um novo prazer E numa estação Como a primavera Sentimentos são Como uma canção Como uma canção Para a Bela e a Fera Sentimentos são Como uma canção Para a Bela e a Fera Gostaram da dança, meninas? Eu espero que sim É uma música muito fofa Que eu gosto demais E eu desejo uma linda semana Para vocês Eu não vejo a hora De a gente se encontrar Mais uma vez Muito obrigada Por estarem participando E fazendo as minhas aulas em casa Um grande beijo Para vocês Obrigada.